Música Samba capela Pá, agora de manhã? Pá, começa de novo, cara Pera um pouquinho Pera um pouquinho, tinha me lembrado Pá, que sacanagem Vamos lá então Quando caiu aquele sol Tá bom de novo Quando caiu aquele sol Sobre a cidade eu vi Que Porto Alegre Resistia em ser feliz Em 1983 Eu estava gravando vários sambas Para um novo disco E encontrei o Ayrton dos Anjos O patinete E perguntei para ele Se ele conseguia produzir para mim Essas faixas Esse eu conheço O Carlos Alberto Rocho O Rocho E aí eu Eu era um O estereótipo do roqueiro Cabelo comprido, magrão Conheci o Rocho Eles ficaram meio desconfiado Assim Ele tinha um conjunto Chamado Aala do Rocho Antes de Café, Som e Leite E eles ficaram me olhando Ele, o Itoca O Zé Grande O que esse magrão que é? Aí mostrei os sambas Eles gostaram tanto A Wilson Ney também Tocando Cavaco E gravei três faixas Com Aala do Rocho Foi uma emoção muito grande Assim Ali foi o meu pedido de Meu segundo pedido De permissão Para fazer samba Antes havia sido Para o Jiba Jiba E aí gravamos Esses sambas E fomos para a reitoria Lançar esse disco E eu levei A Aala do Rocho Levei o Rocho Os músicos todos E aí existia Uma Um catarse maravilhoso Pela primeira vez A Aala do Rocho Estava se apresentando Para uma plateia Basicamente de brancos De classe média Branca universitária E pela primeira vez Uma classe branca universitária Estava vendo O samba de Porto Alegre Porque quando o samba De Porto Alegre Mais existe Ele existe o tempo inteiro Mas quando ele mais existe Fica mais iluminado É no tempo do Carnaval E no Carnaval A classe média Vai para Torres Vai para Capão Vai para Bahia Ver os negros de lá Desde que os negros De lá fiquem por lá Fica de costas para cá Quando voltam Lá em março, janeiro Fevereiro Final depois do Carnaval Acabou Essa iluminação Que o Carnaval Ou que o samba Concede Por isso essa distância Do samba De uma classe média Que poderia ser aquela Que mais Pudesse fazer A costura Entre as outras As classes Então existe Um Um grande número De sambistas De compositores E de pessoas Que gostam de samba Que são basicamente Vinculados Ao pessoal De escolas de samba Aos compositores E as suas festas E os seus eventos E eu E eu sempre me dei conta Disso Que Porto Alegre Não queria Ser tátil a isso Pega o Carnaval Não dá para ser mais longe Que o Porto Seco Não dá para ser malismo E comecei a Assim Entrar nessa coisa Eu já fazia música Em casa E tal Mas A participar Um pouco Entrar um pouco Na roda Da música Da cena Daquela época Isso foi lá Em 76 77 Em 74 Eu participei das Rosas de Som E depois comecei a fazer parte Do Musipuk Que era um festival muito forte Aqui Participava dele O Fernando Ribeiro O Hermes Aquino Era jurado O Júlio Força Da Rádio Continental Vê essas músicas Todas Desse festival Musipuk E leva para um programa Chamado Mister Lee Na Rádio Continental AM E começa a gravar As participações No festival E começa a tocar no ar E pouquíssimos Tinha um disco Ninguém tinha disco Então rodava em fita Gravamos em fita Na rádio Ali foi uma cena Muito importante Que era Existia uma relação De 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 nascimento De uma cena E o Júlio Força Faz o processo Que 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 mais significa Que é Rádio Torna isso radiofônico As pessoas começam A escutar isso Mesmo sem disco Aí depois começam As gravações de disco Então dessa geração Eu fiz uns bônus Porque eu não tinha dinheiro Para fazer Era vinil Então não tinha dinheiro Para prensar um vinil Era caro Aí eu ligava Para as pessoas Tu quer um disco meu? Eles diziam Quero Só que tu vai receber Daqui a 90 dias Pode ser? Pode A Ana Taborda Aquela teatróloga daqui Diretora de teatro Ela tinha feito Que aí eu roubei A ideia dela Que era maravilhosa Ela tinha feito Para fazer um livro Ela tinha lançado Notas promissoras Esse puta Aí um grande jogado Para fazer um livro Fez a mesma coisa E eu lancei os bônus Depois o Nelis Boa fez O Gelson Oliveira Vários artistas Fizeram isso Que essa quebra de paradigma Que aqui não dá Vai embora daqui E eu que mais fico feliz De fazer esse disco independente Nessa oportunidade E as pessoas estão fazendo hoje Porque independente Antigamente significa O mercado não te quer Hoje não Hoje é charmoso Eu tenho meu selo As pessoas fazem seus trabalhos De uma forma independente Mas na época Mas na época era uma coisa Muito De uma aventura De entrar no mercado Com um disco independente Mas fiquei feliz nesse sentido Que quebrei um paradigma Que aqui não dava Que aqui era difícil Essa churumela Que Porto Alegre gosta muito De se auto lamentar E de se resignar Com as coisas Ao mesmo tempo Que a notícia É uma boa nova Ao mesmo tempo Ela tem no seu Ela carrega também No seu lombo Um sinal De que a história Anda muito devagar Se lá nas rodas de som O projeto Ele escuta o compositor também Em 74 Quase meio século depois Ainda a mesma angústia Escuta Este Escuta o compositor É um desejo Que não foi satisfeito A nossa geração Ladrilhou um pouco A estrada Mas não toda Que fazendo com que A nova geração Ainda tenha a mesma Súplica Escuta o compositor É É Uma geração Que poderia ter Não precisaria ter usado Dessa Dessa angústia E ela se mantém A cidade Cidade Não gosta É fóbica a cultura Entre aspas Não gosta Mas a cidade Copula, copula E faz artistas Copula, copula E faz artistas É impressionante Cinema Televisão Teatro Artes plásticas Gostamos de cultura Mas a cidade Sempre fóbica O Teatro São Pedro Ficou fechado 15 anos 15 anos fechado E a cidade quieta Olhando Quando a Orangueviana Aquela nave louca Aterrissada Sob A redenção Fragelado Sabe Passei uma vez Lá pelo inverno Ali a estima Ele tudo feio Roto Ali está a estima Do Porto Alegrense Ele se gosta Assim Feio Nojento E aquilo Quando eu passava Por ali Eu ficava vendo O retombar Do Explode 80 De 5 mil pessoas Cantando Do concerto Da 1812 Com a Ospa Com a Ospa Com canhões Com o concerto Do João de Huberto Uma vida pulsando Na redenção E aquela coisa quieta Aquele silêncio Era muito mais pungente Porque era o silêncio Da cidade A cidade ali Fazia o seu silêncio O silêncio De 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 Suportar A fealdade De suportar A coisa feia A gente A O Porto Alegrense Só tem uma saída Não suportar A coisa feia Suportar Sua felicidade Não Não ser fome Com a felicidade E o Porto Alegre Sofre um pouco Dessa culpa De 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 Não suportar Fazer com que O seu gesto O pequeno gesto Ultrapasse Essa culpa A música faz muito isso, o cinema daqui faz muito isso, os artistas fazem muito isso. Ei, ei, acorde, cidade. A cidade, ela pulsa, ela tem tesão pela vida. Mas as pessoas, a cidade se aparta, sabe? Não quer ver. Isso é uma luta diária, é uma luta de vários conspiradores, né? Conspiradores nas mídias, conspiradores em lugares chaves que vão conspirando. Mas se não o empatador pararia com tudo. E tem empatador, tem muito empatador. E esse empatar é que vai frustrando e fazendo com que, quase uma geração depois, a súplica escuta o compositor, ainda grita. É bonito porque pulsa, mas também frustra porque é uma súplica não atendida. E ela deveria ser atendida há muito tempo atrás. Eu me culpo por não ter, pelo tudo que eu pude fazer pela cultura daqui, pelo trabalho todo, não ter atendido, não suportar escutar isso. Seria muito bom não escutar isso, escuta o compositor. Poxa, tem um trabalho que eu faço com o Bebeto Alves, com o Gelson Oliveira e o Antônio Veleuá, que é o Juntos. Tem um trabalho que eu faço com a Mônica Tomasi, que chama-se Pérola no Veludo, que é um show de samba, que a gente está indo para Montevidéu agora, fazer uma apresentação lá. Estamos fazendo um intercâmbio muito bacana com os compositores, Gustavo Ripa e todos os compositores de Montevidéu. Muitos já vêm fazendo há muito tempo isso, como Raul Wangler, Marcelo de la Croix, o Arthur de Farias vem fazendo com a Argentina, o Bebeto Alves vem fazendo há muitos anos. Essa coisa de romper essa geografia burra que nos separa, esse jogo não entendido entre o português e o espanhol, que pode ser maleável e um drenar a cultura. E eu estou trabalhando nesse sentido, fazendo esses trabalhos mais tátis. Gosto da coisa tátil dentro de um, da coisa que a gente possa tocar. Teorizar, a gente pode teorizar, mas a gente tem que não suportar o tempo dizendo que o teu norte não deve ser cumprido. Eu acho que tem uma coisa de caminhar, assim, de... Eu fiz... Eu sempre penso numa frase, que uma pergunta futura do meu filho, que hoje está com 14, dizia assim, Pai, e por que tu não foi para lá? E por que tu não fiz isso? Eu não quero sentir essa culpa.